Estamos recebendo aqui a professora Alvacir, junto com a acadêmica, que é a Silmara, falei certo? Do campus da UNIR de Rolim de Moura, acadêmica do curso de pedagogia. E a gente tá recebendo a visita das meninas aqui para um convite muito especial de um evento que vai acontecer amanhã à noite na Câmara Municipal. Ah, a gente também tem a nossa convidada, a Kêmely, né, que tá acompanhando a mamãe aqui, ó. Ah, meninas, muito bem-vindas ao nosso programa. Pra gente falar principalmente de um tema tão importante como esse, que é precisamos falar sobre feminicídio e violência doméstica, que às vezes tá mais presente no nosso meio do que a gente imagina, porque muitas mulheres se calam, não é verdade? Professora, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com você e com todos os telespectadores sobre um tema de suma importância. Então, amanhã, nós estamos realizando o evento, depois a Câmara vai passar as informações mais específicas, nós estaremos realizando uma mesa redonda pra discutirmos sobre a temática feminicídio e violência doméstica. Nós, nesse ano de 2019, a Lei Maria da Penha completou 13 anos, né, alguns meses atrás. Então, atualmente, a Lei Maria da Penha, por mais que já tem 13 anos em vigor, ainda tem muitas mulheres que têm medo de denunciar, têm medo de pedir esse auxílio da lei. Então, esse tema também será debatido. Sim, nós vamos discutir as questões legais, mas também tem as questões de ordem emocional, de ordem psicológica, porque a violência doméstica, ela não atinge especificamente uma determinada classe. Tanto as mulheres das classes mais populares, quanto também as mulheres que têm um conhecimento mais acadêmico, que têm uma formação acadêmica e uma formação profissional, também acabam sendo vítimas da violência doméstica, em função de uma dependência muito mais que financeira, mas também emocional e psicológica. Então, elas acabam não conversando, não denunciando, e isso aumenta cada vez mais as estatísticas em relação aos crimes que são cometidos em relação às mulheres, mas também em relação às crianças. Vamos também discutir a violência doméstica, que acaba, infelizmente, atingindo mães, mulheres, esposas e também as nossas crianças. Silmara, Silmara Kelly, Silmara, esse é um evento que vocês estão realizando, é do curso de vocês, é um trabalho que está sendo apresentado em cima do tema? Explica para a gente. Boa tarde a todos. A gente está realizando um seminário, e com esse seminário vai contar com a mesa redonda, com esse tema, feminicídio e a violência doméstica, que é, assim, muito pouco debatido nos dias de hoje. E esperamos, assim, poder... A população, né? Isso, poder estar levando mais contribuição com a população com esse seminário. Sem dúvida. Vocês têm um grupo aqui, o Glaucio Ferreira, a Luana Garcia, o Lucas Ramos, você, né? São todos acadêmicos do quinto período de pedagogia, certo? Então, esse é um trabalho que vocês desenvolveram. Isso. E que será apresentado amanhã. Isso, eu venho representando o meu grupo, que é a Luana, o Graucio e o Lucas, e poder estar convidando toda a população em geral, os acadêmicos, os professores, para estar prestigiando esse evento. É um evento aberto, né? Um evento aberto ao público. Então, o evento, ele tem início às 19 horas, e o final está marcado para as 22h30, então, quem não puder estar lá às 19h, ainda tem um espaço de tempo aí para poder estar passando, né? Discutindo um pouquinho sobre o tema, sobre o assunto. E também, se quiser, eu acredito que poderá ter até a oportunidade de estar se manifestando, né? Falando ali sobre o tema também, das suas experiências. Então, a ideia é que a gente abra o diálogo junto com a comunidade local. Nós teremos a participação da psicóloga de Giparaná, do campus de Giparaná, conosco, um assistente social também de Giparaná, e a participação mais que merecida da delegada aqui, da Delegacia de Atendimento Especial à Mulher, a doutora Janaína. E, além de depoimentos também de pessoas que convivem e atendem essas mulheres, mas também depoimentos de pessoas que já foram vítimas da violência doméstica. Então, a nossa ideia, enquanto universidade, é propiciar esse debate para a comunidade. A gente não pode permitir que tantas mulheres, tantas crianças se tornem vítimas da violência. Só para você ter ideia, Gi, a cada uma hora, uma mulher é vítima de violência doméstica. A cada dia, três crianças morrem no Brasil vítima da violência doméstica. Então, é um número muito representativo e que nós, enquanto universidade, precisamos discutir essas questões. Então, eu fiz esse desafio para o grupo da pedagogia, eles aceitaram, pensaram sobre o tema, organizaram todo o evento que vai estar acontecendo amanhã, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal. Nós deixamos aqui o nosso convite a todas as mulheres, a todas as pessoas, pais, responsáveis, professores e acadêmicos, para se fazerem presente e contribuir com essa discussão conosco. Agradecida, viu, pelo convite de vocês, pela vinda de vocês aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Gi. Obrigada. Obrigada. Obrigada.